Olá meus amigos, tudo aqui que eu falo aqui e hoje eu trago para vocês um vídeo onde irei mostrar para vocês aqui ó, o melhor anime de terror que eu já vi na minha vida, vocês vão ver agora, é, tá rolando umas imagens aí de fundo ó, vocês podem ver, é desse anime aí, o anime se chama Shiki, Shiki, S-H-I-K-I, Shiki, e o que que tem nesse anime? Bem, vocês podem ver a imagem bem macabra, né, mais ou menos, um pouquinho macabra, mas não é tanto assim, ele é anime de vampiro, mas não vai pensando que tipo, ah, eles vão sair no sol, vão brilhar que nem crepúsculo, não, eles morrem no sol, isso mesmo, queimando a pele de todo mundo, bem, eu vou, tô aqui no meu celular, vou ler uma sinopse para vocês aqui, tá, ó, Shiki, Mistério, Ação, Suspense, Terror, lançado em 2010 Durante um verão terrivelmente quente em Sotoba, um calmo e pacífico veio larejo de 1300 habitantes, uma série de mortes bizarras começaram a ocorrer, ao mesmo tempo, uma estranha família se muda para uma mansão abandonada na região, O funcionário do hospital Toshio Ozagi não consegue descobrir a causa das mortes, inicialmente suspeitando de uma epidemia, enquanto as investigações dos funcionários do hospital e dos moradores da vila prosseguem, descobre-se que a vila está, seja e saberá Eu já acabei dizendo o que era, né, desculpe, era para dar um suspenso, mas vocês vão gostar, tá, é, eu começo assim, quando eu comecei a assistir, meio que pensei, nossa, que porcaria é essa que eu tô vendo, é mais um anime que mostra o mundo rural, toque terror, é sempre assim, maioria de anime, anime de terror, é onde? Em, em lugares rurais, praticamente é o mesmo lugar de todo mundo, vê aí, pega Igorashi no Nakakoroni, você pega Elf in Line, você pega um outro anime imediatório aí, tudo é no mesmo lugar, todo terror tem que ser nesses lugares, e chique não foi diferente, foi igualzinho, né, a diferença é que ele é maravilhoso, ai meu Deus do céu, que anime lindo, nossa, É, no começo eu pensei que era uma bosta, mas depois fiquei gostando, tipo, ai eu quero ver mais, ai eu quero ver mais, tipo, cada final do episódio, dava aquele gostinho de que, de curiosidade, sabe, Eu quero saber sempre, eu quero saber sempre o que vai acontecer, eu fiquei, tipo, ontem, sexta-feira, eu fiquei, desde as nove da manhã assistindo, e até as sete, oito horas, só pensando em chique, chique, eu vi todos os episódios, depois fui pesquisar na internet sobre, é, esse anime maravilhoso, nossa, mas que anime, vocês tem que assistir o melhor de todos, Maior de todos, tem uma loli lá, tem lolis, tem lolis no anime, que maravilha, ai que maravilha, a Sunako, essa que tá na tela aí agora, Sunako, olha como é que é da fofinha, né, é uma loli, uma loli vampirinha, e isso, olha só, vou cortar um segredinho pra vocês aqui, ó, Eu gosto, eu gosto, de lolis, e também gosto, do estilo, lolita, de se vestir, sabe, as garotas lolitas, se tivesse aquela roupa bem, estilo lolita mesmo, vocês sabem, né, tá aí a imagem pra vocês, agora, misturar loli, no estilo lolita, ai meu Deus do céu, me apaixonei na hora, Olha, muito lindinha, muito fofa, muito maravilhosa, ai, ela entrou pro meu top 10, das melhores lolis, melhores que eu já vi na minha vida, e ela tá no top 10, e chique, e por incrível que pareça, chegou ao primeiro lugar, Dos melhores animes de terror, que eu assisti na minha vida, eu não, não tô mentindo, não tô falando a verdade, o melhor anime de terror que eu vi na minha vida, ultrapassou Another, sim, primeiro lugar tava Another pra mim, mas agora virou Shiki, Shiki é o primeiro lugar, Another, sinto muito, tá no segundo lugar, tá, Ano, é, Shiki, depois Another, depois Ikurashino Nakokoroni, E agora o resto, eu não, eu não vou falar, porque eu esqueci, tem Half-Life também, tem um monte de coisa, eu orei, mas, Shiki, é, Shiki, é, Shiki, Ano, e Gurashino Nakokoroni, estão nos, nos top 3, são os melhores que eu já vi na minha vida, Eu recomendo para vocês, recomendo vocês assistirem Shiki, tá, Shiki é maravilhoso, é um, é um ótimo anime, pra você, assistir, ficar com um pouquinho de medo, também, porque eu no começo, assim, dá um pouquinho de medo, com os, com os, Personagem lá, alguns aí, querendo atacar o outro, não, dá até medo, tem umas imagens aí do anime mesmo, isso aí é o anime, tá, vocês tão vendo a imagem aí, esse é o terror deles, você vê assim, o cara tá lá, de boa, deitado, aí vê na janela lá, alguém se aproximando, assim, nossa, dá até medo, sério, fiquei com medo de ver esse anime aí, Mas, né, no final, não dá tanto medo, assim, né, vocês vão descobrir porquê, vocês assistirem, então, é isso, pessoal, esse aqui seria um especial de Halloween, praticamente, eu tô, com vocês, o melhor anime terror que eu vi na minha vida, Que, por coincidência, foi ontem, tá, eu tô, é, no dia 28, 28, que eu comecei a assistir, e, já gostei, sabe, maravilhoso, hoje é dia 29, quem tá, perguntando, porque eu tô gravando, ou se eu vou postar nesse mesmo dia, vai depender de, da minha edição, ou se eu vou, procurar as imagens certas, pra, pra, passar aí, essas coisas, mas, tá aí, Chique, recomendo, muito, se vocês assistirem, Chique, Chique, é, anote, e, Gurashi, Naku, Koroni, assiste esses animes, que são maravilhosos, tá, Dei, na internet, procurei, animes de terror, tem um monte de animes de terror, é legal, né, sério, temos o que, é, Berserk, é um pouquinho de terror, mas, também, é, é, mais, é, mais, é, mais, é, mais, é, mais, é, mais, mais, tipo, sanguinário, O que mais, a parte 1 e parte 2, de Jojo no Kimmel Nabokin, também, é, um pouco de terror, né, se eu for, comparar, um pouquinho, assim, na parte 1, Ele é, um pouquinho mais, terror, né, porque, ele luta mais, com vampiro, mas, a parte, parte 2, não luta muito, com vampiro, mas, tem umas, partes, bizarras, lá, Por isso, que é, Jojo, bizarro, advento, né, o YouTube bizarro, do Jojo, mas, é, assiste, tá, assiste, tá, assiste, assiste, Chique, Chique, é, maravilhoso, Eu, apaixonei, pro Chique, ai, primeiro lugar, do anime, de terror, ai, maravilha, primeiro lugar, do melhor anime, de terror, que eu já vi, tá, melhor, e, tá, ainda, no top 10, do melhor anime, que eu assisti, na minha vida, tá, olha, como é, que Chique, mudou, minha vida, sério, maravilha, E, ainda tem a LOL, ainda, que é, mais, 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 Giannis ainda, né. Então, é isso, pessoal, se gostou, deixa o like, favoritよ, se inscreve, e, assiste, Chique, E, tendo como é, estou falando tudo deixando esse peixe, além da gente, precisa estive mesmo, está, eu, Speaker 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 3, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, Tchau, tchau.